Olá, alô, beleza pura? Vamos resolver questões de informática da banca IBFC. Nós vamos começar pelo tópico conceitos relacionados à internet, coloca lá. Vamos falar aí de internet, intranet e extranet, tá bom? Todas as questões relacionadas a esse assunto que são relevantes, eu coloquei aqui nesses exercícios para a gente comentar e resolver, para a gente cercar a banca de tudo quanto é forma, beleza? Então a primeira questão vai falar sobre HTML, tá? Então eu vou colocar aqui HTML, a gente precisa saber, HTTP e HTTPS. Então nós vamos fazer aqui uma explicação, depois a gente volta aqui na questão. Então você não pode esquecer que quando você visita uma página na internet, você está lá no seu computador, você visita uma página, você precisa de um navegador de internet. Todo serviço da internet tem um programa específico para você usar. Então esse serviço que a gente chama de web, né, você vai precisar ter um navegador de internet. Então você vai ter um navegador aqui, que é o também conhecido como browser. E você, através desse navegador, através desse cliente, né, porque o seu programa instalado do seu lado é chamado de cliente, e no caso aqui estamos diante de um cliente web, que é o navegador que você utiliza, durante a navegação você vai digitar o endereço do site. O site, ele fica armazenado em um servidor. Então aqui é o servidor. O servidor que armazena um site, ele é chamado de servidor web. Por que esse nome web, professor? Porque quando a gente fala de um serviço de navegação em páginas, esse serviço de navegação em páginas é o que a gente chama de www, que é o World Wide Web. Então aqui nós estamos falando do serviço web. Professor, o que é o serviço web? O serviço web é aquele que permite você visitar páginas. Então permite o acesso a páginas. Então toda vez que você está acessando páginas, você está usando o que a gente chama de serviço www. Então você chegou aqui no seu navegador de internet, esse navegador pode ser o Google Chrome, que é o mais utilizado, eu acho que todos aqui devem estar utilizando o Google Chrome. O Google Chrome é um navegador bastante utilizado, muito conhecido. Pode ser o Edge da Microsoft, que substitui o antigo Internet Explorer. Pode ser o Firefox, entre outros navegadores, tá? Então esse navegador é chamado de browser. Aí quando você manda abrir a página, você está requisitando a abertura da página para o servidor, que vai responder com a página que vai carregar aqui na sua tela. Então você tem uma comunicação do cliente web, que é o seu navegador, o seu programa, com o servidor web que responde a requisição desse cliente. A função desse servidor web é armazenar o site. Então esse servidor aqui armazena as páginas que você visita. As páginas que nós vamos chamar de hipertextos. Essas páginas de hipertextos são desenvolvidas por alguém, claro, a gente chama esse cara de webdesign, webdeveloper, que é o cara que desenvolve páginas, desenvolvidas por uma linguagem padrão, ou utilizada em páginas, chamada de linguagem HTML. Então as páginas que estão armazenadas nesse servidor, elas têm o formato HTML, que são páginas de hipertextos, tá? Páginas de hipertextos. E quando o seu navegador vai se comunicar com o servidor, eles têm que falar a mesma linguagem, a mesma regra de comunicação. Eles têm que saber que um está falando com o outro. O protocolo de comunicação aqui é chamado de HTTP. HTTP é o protocolo que vai transferir as páginas do servidor para o navegador do usuário. Então na hora da prova, HTTP é um protocolo que transfere as páginas de hipertextos do servidor para o navegador do usuário. É esse protocolo que permite vocês visitarem uma página. Então dentro dessa ideia aqui, olha o tanto de coisa que vocês já aprenderam. Web é o serviço chamado de www. Esse serviço permite você visitar páginas. Toda página que você visita é da www, da web. Aí você usa um navegador de internet para visitar essa página, para requisitar a abertura na comunicação com o servidor feita pelo protocolo HTTP, que é uma regra de comunicação. Todo serviço tem um programa. Esse serviço tem um navegador. Todo serviço tem um protocolo. Esse protocolo aqui é o HTTP. E esse servidor está armazenando as páginas chamadas de HTML. Toma muito cuidado com a expressão HTTP, para lembrar que HTTP é protocolo, para não se confundir com HTML, que é linguagem. Então eu sempre indico para o aluno, P de protocolo, L do HTML de linguagem, para você não confundir. Ele pode inverter isso na hora da prova. Além disso, ainda pode aparecer aqui do lado do P, o HTTPS, que inclusive está na questão. Quando tem esse HTTPS, gente, significa que o seu navegador de internet está se comunicando de forma criptografada com o servidor. Aqui a gente chama de criptografia entre a comunicação do servidor com o cliente, que no caso seria o navegador. Para que tem que ter esse S aqui em algumas páginas? Nem todas precisam, mas em algumas é bom ter esse HTTPS, porque ele criptografa a informação. Se alguém pegar no caminho e tentar interceptar essa comunicação do seu navegador com o servidor, não consegue entender porque está criptografada, a informação está embaralhada. Então, em qual sentido naturalmente tem? Quando você vai preencher dados em algum formulário, como por exemplo, vocês devem ter feito a inscrição no concurso. Você entra lá no site para colocar seu nome, CPF, telefone e mandar enviar. Quando você envia, vai pela internet. Se não tiver o S ali, fica complicado, porque alguém pode interceptar esses dados. Quando o navegador e o servidor se comunicam de forma criptografada, quando o site que você visita te oferece esse mínimo de segurança, que é o S lá em cima, quer dizer que se alguém interceptar, não vai ver porque a comunicação está criptografada. Agora, se a banca quiser pegar um pouco mais pesado, a gente não sabe como é que a IBFC vai se comportar nessa prova, essa criptografia pode aparecer na prova. Pode ser a criptografia feita por SSL ou por TLS. SSL é um algoritmo de criptografia, é um programa que faz criptografia. Então, sempre que estiver na prova HTTP, HTTP não criptografa, mas HTTPS criptografa. Quando tem o S, significa ou o uso do SSL, que é um pouquinho mais antigo, ou mais moderno, que é o TLS. Esse aqui é mais moderno, mais atual. E aí eles garantem que a comunicação seja segura, porque se alguém pegar no caminho, não entende nada. Olha essa tela aí. Essa tela tem tudo o que você precisa para resolver a questão. Se você quiser dar uma pausa, anota, mas eu vou voltar lá na questão para resolver. HTML é um conjunto de protocolos. L não é protocolo, L é uma linguagem. Então, aqui essa questão, esse item, já está falso. HTTP é o protocolo de comunicação entre o navegador e o servidor web. Esse aqui está verdadeiro. É o protocolo mesmo, o P de protocolo. E é ele que traz as páginas do servidor para o navegador da internet, para o seu navegador. Então, está correto. HTTPS é a principal linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web. HTTP é protocolo, não é linguagem. Aqui seria HTML. HTML é a principal linguagem de marcação utilizada na construção de páginas. Aqui ficou FVF, a resposta ficou FVF, letra C, porque ele pede a sequência correta de cima para baixo. Então, de cima para baixo, FVF, a resposta é a letra C. Toma cuidado também, viu gente? Porque até mesmo, você tem que tomar cuidado para não confundir HTML com HTTP. Eu já te dei uma dica. P de protocolo, L de linguagem. Se você for pela sigla HTML, Hipertext Transfer... Oh, Hipertext Markup Language. Ou seja, linguagem de marcação de hipertextos. Linguagem que desenvolve hipertextos. Pessoal, o que é hipertexto? Hipertextos são as páginas. Então, a linguagem que desenvolve páginas, aquela que é a mais utilizada, que é o padrão reconhecido pelos navegadores, é o HTML. Olha o HTTP. Hipertext Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertextos. Protocolo que traz o hipertexto do servidor para o navegador do usuário, que vai carregando, 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 transfere as páginas. Beleza? Então, bota lá na tela. Matamos a primeira questão e já vimos. Olha o tanto de coisa que é importante. Vamos lá. Questão da IBFC sobre navegador de internet é uma questão fácil, que inclusive você que é concurseiro deve usar muito essa tecla. Quando uma página na internet está desatualizada, deve-se utilizar o seguinte atalho para recarregar. Aqui é muito fácil, né? O atalho para atualizar a página é o F5. Então, você tem que lembrar os atalhos dos navegadores. Cai muito na hora da prova. E sabe o que é interessante, gente? Que os atalhos dos navegadores possivelmente cobrados, porque eu acredito que pode cair o Google Chrome, pode cair o Firefox e pode cair o Edge da Microsoft. Ele não fala qual que vai cair. Ele coloca lá, aplicativos de navegação. Só que pode cair qualquer um desses três. E o bom é que os atalhos são os mesmos. Então, a gente fica bem tranquilo. Então, volta lá. O F5 é para recarregar a página. Se a página está lá carregando, né? A página está lá carregando e travou, você dá um F5, ele atualiza a página. Ele recarrega. Ele repete o processo de download, de baixar a página para o seu computador. Tá? Então, o F5 é muito usado pelo concurseiro, porque o concurseiro entra lá para ver o resultado da prova. Aí, não está lá ainda, ele fica dando F5 lá. Por isso que eu falei para vocês. Agora, vamos a algumas teclas que eu acho importantes. A tecla F5, vocês já ouviram falar aqui da questão, ela é para atualizar. Então, atualizar quer dizer recarregar a página, né? Então, atualizar. Aí, você tem o ESC. O ESC, tem que tomar cuidado, que essa tecla é para parar. Parar. O que é parar? Parar é interromper o carregamento da página. Então, se a página está carregando e alguém apertar ESC, ela vai parar de carregar. Porque o ESC é para isso. Carregando, carregando, PECS, ele para. Tá? Aí, se você quiser repetir o download, você dá F5 de novo. Tá? E aí, o peguinha da prova é essa tecla aqui, ó. F11. F11 é tela inteira. Mas F11 também é utilizado para sair da tela inteira. E por que, professor? É o peguinha. Eu vou deixar ele abrindo aqui, o navegador. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa ele abrindo aqui. Porque demora um pouquinho para ele abrir. E aí, o bicho não deixa eu voltar. É engraçado, né? Olha aí. Vamos lá. O F11, ele coloca na tela inteira. Mas o F11, ele sai da tela inteira, tá? Porque a prova pode dizer que o F11 coloca na tela inteira. E o ESC sai da tela inteira. Olha para cá. ESC não sai da tela inteira. O ESC interrompe o download. Mas, professor, lá em casa sai. Não, não é assim. Se você estiver no Word, em tela inteira, ele sai. No PowerPoint, em tela inteira, ele sai o ESC. Mas no navegador de internet, não. Professor, no YouTube? No YouTube, tudo bem. Se você colocar um vídeo do YouTube em tela inteira, usando ferramenta do YouTube, não do navegador de internet, quando você apertar o ESC, ele sai. Mas se você apertar o F11 aí no seu teclado, você vai ver. Ele vai colocar em tela inteira. Aperta o ESC para ver se ele vai sair. Não vai. Porque o ESC é para interromper o download. Ele não sai da tela inteira. Vamos ver se eu consigo abrir aqui agora para mostrar. Aqui eu vou colocar em tela inteira. Olha lá. Tela inteira. Pode ver que lá em cima saiu a barra de navegação. Eu vou apertar o F11 para sair. Ó. F11, saiu. Saiu. F11, tela inteira. Agora eu vou apertar o ESC, ó. Olha aí. Mostra aqui a câmera. Ó. Estou apertando o ESC, ó. Olha lá a tela agora. Coloca na tela. Ó. Não sai, ó. Não sai. Porque o ESC não serve para isso, tá? Então esse pode ser um peguinha da IBFC que parece essas bancas de peguinha, né? Além dessas teclas, também são importantes essas aqui que eu vou colocar aqui agora, ó. Essas aqui também costumam cair bastante, ó. Imagine que você está num site. O site fica em uma guia, né? Todo navegador trabalha com guia. E o outro está na outra guia. Ele pode perguntar na prova como é que alterna entre guias. Usando o teclado. Qual é a tecla para alternar entre guias? Alternar entre guias é Ctrl Tab, tá? Toma cuidado porque não é Alt Tab. Alt Tab é alternar entre janelas. Ctrl Tab, tá? Ctrl Tab é que alterna entre guias. Alt Tab é alternar entre janelas, tá? Outra tecla que pode cair é qual tecla para criar uma nova guia. Então eu quero criar uma nova guia. Eu vou usar Ctrl T. Então Ctrl T é para nova guia. Nova guia. Então Ctrl T é nova guia. Professor, não é Ctrl N não. Ctrl N existe também. Só que Ctrl N é nova janela. Nova janela. É você abrir um novo... Vamos dizer, uma nova janela do seu navegador. Mas não é nova guia. Se eu der um Ctrl N, ele vai abrir uma nova janela com a primeira guia ainda aberta, tá? Ctrl N é nova guia ou nova janela. E Ctrl T é nova guia. Fechar a janela atual. Se você quer fechar uma janela, que seria nesse X aqui, você pode usar o Ctrl W ou o Ctrl F4. Essa banca gosta desses atalhos, tá gente? Por isso que eu estou colocando. Então aqui seria Ctrl F4 e Ctrl W fechar a guia. Fechar a guia que você estiver trabalhando. A guia. Então isso aqui também costuma cair. Fechar a guia. Outra teclinha que eu também acho interessante vocês saberem aqui. Eu já botei Ctrl T, Ctrl N, Ctrl F4, Ctrl Tab. É importante vocês saberem o Ctrl J e o Ctrl H. Porque pode ser que caia um peguinha na prova. Ctrl J é histórico. Só que não é histórico de visitas. É histórico de downloads. Ele vai abrir uma telinha mostrando quais foram os arquivos que você baixou nos últimos dias. Histórico de downloads. Agora o histórico de acesso que mostra o endereço do site visitado. Aí é Ctrl H. Então toma cuidado para não confundir essas duas teclas. E no decorrer dos nossos exercícios. Nós vamos observando mais teclas aí que vocês vão escrever no resumo de vocês. Eu altamente recomendo você que está aqui fazendo o meu curso de exercício. Você ter um caderno para ir anotando essas dicas. Para depois que vocês passarem por todas as resoluções das nossas questões. Pegar esse caderno e dar uma lida. Que aí você vai ficar craque. Bota aí na tela. Então voltando aqui na questão. Agora nós vamos fazer a questão de número 3. Questão de número 3 fala sobre alguns protocolos. A gente já viu nenhum. Eu pensei que a gente tinha visto algum. A gente não viu nenhum. Só que ele quer o seguinte. Assinale a alternativa que identifica incorretamente os principais protocolos do serviço de e-mail. No correio eletrônico. Gente. Eu vou pegar o preto aqui que é melhor. No correio eletrônico. Nós utilizamos o seguinte. Imagine que aqui eu estou no meu computador. Eu falei para vocês que todo serviço tem um programa específico e um protocolo. Então aqui o programa vai ser um programa de correio eletrônico. E aqui vai ter o servidor de correio eletrônico. Servidor de e-mail. Então aqui é o servidor de e-mail. Aquele lá era o servidor web para armazenar as páginas da web. Aqui é o servidor de e-mail para armazenar os e-mails que você envia e que você recebe. Então aqui você vai ter que ter um programa de correio eletrônico. Imagine que você instalou o Outlook. Não só existe o Outlook. Tem o Thunderbird da fundação Mozilla. Também tem outros. Mas vamos dizer que você instalou o Outlook aqui. Quando você instalar o Outlook ele vai te perguntar os protocolos. Quer ver? Eu vou botar aqui o Outlook para você ver. Quando você instalar o Outlook no seu computador. Você tem que configurar ele. Porque senão ele não vai enviar e-mail. Como é que ele vai enviar e-mail se ele nem sabe quem é o servidor de e-mail dele. Se ele nem sabe como ele vai se comunicar com o servidor. Então toda vez que você instalar o Outlook ele vai te perguntar qual é o servidor que você quer se comunicar no momento do envio do e-mail. Ele quer saber quem é esse servidor que é o seu. E quer saber qual protocolo você vai usar para se comunicar com ele. Para enviar só vai ter uma opção no Outlook para você colocar. Que é o protocolo SMTP. Ele é o único protocolo aqui para envio de e-mail que ele vai te dar a opção lá. Ele vai te dar a opção para escolher o SMTP. Agora para recebimento, para receber, ele pode te dar duas opções. Ele pode te dar o POP e vai também te dar o IMAP. Pode até estar escrito POP 3 e IMAP 4. Mas não importa. Pode estar na prova POP. Pode estar IMAP com 3, com 4. Não tem problema. O IMAP é porque tem a versão mais nova aí que a gente está utilizando. É o 4. E o POP 3 também está dizendo a versão 3. Mas está POP e está IMAP na prova não tem problema. Então só aqui você já sabe o que? Que o SMTP é um protocolo que vai ser responsável pelo envio de e-mail. Então ele vai ser usado na configuração para envio. E o POP e o IMAP você aprendeu aqui que são dois protocolos para receber. Então você configura o POP para receber e-mails, para se comunicar com o servidor para receber e-mails. E o IMAP também. Mas se existem os dois é porque tem diferença. Qual é a diferença? Vamos supor que você configurou o POP aqui. Você configurou o POP no seu Outlook. E aí eu te mandei um e-mail. Quando eu te mandar um e-mail, o e-mail vai para o seu servidor aqui. Aí fulano de tal te mandou um e-mail. Outra pessoa te mandou um e-mail. Vai para o servidor. Todos os e-mails vão para o seu servidor de correio eletrônico. Aí amanhã você quer receber? Você coloca o Outlook para receber. Ele vai se comunicar com o servidor pelo POP 3 e vai receber. O POP 3 tem a característica de transferir a mensagem. Então o POP 3 transfere as mensagens. As mensagens para o computador do usuário. Ele transfere mesmo. Download, 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 download. Transfere, transfere, transfere. Transferiu para cá. Para dentro do seu computador as duas mensagens. Transferir é tirar do servidor. É apagar daqui. Então quando ele transfere, depois que ele termina o processo de transferência, é que ele mostra na tela para você. Então depois que ele transfere, ele mostra. Então quando ele está te mostrando, a leitura do seu e-mail, quando você está fazendo, você está fazendo uma leitura offline. Por quê? Porque você está lendo algo que já não está mais lá no servidor. Foi transferido para o seu computador. E aí você lê offline. Diferente do IMAP, que não transfere. Se ali eu configurar o IMAP, ele não transfere. O IMAP faz isso aqui. Se fosse ali o IMAP, os e-mails iam permanecer aqui. Se for IMAP aqui. IMAP, ele não transfere. IMAP 4. Não transfere. As mensagens ficam lá. E aí se ele não transfere as mensagens, você está lendo as mensagens online. Você está lendo no próprio servidor. Não baixou para o seu computador. Leitura online. Online. Quer dizer que foi lido no próprio servidor. Essa é a diferença do POP para o IMAP. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Só para a gente rever aqui. Presta atenção. Quando sai o edital do concurso, você vai lá para ler o edital. Se você ler direto lá no servidor, usando o navegador de internet, você está lendo online. Quer dizer que você não baixou para o seu computador. Agora, se você fizer assim. Vai lá no site. O edital está lá. Você clica nele. Manda salvar no computador. Depois você vai lá no computador e abre. Aí você está lendo offline. Porque você não está lendo mais o que está lá. Você está lendo o que está no seu próprio computador. Tá bom? Então quando você lê no computador sem ter que ir na internet, é offline. Se você vai na internet e lê lá dentro da internet, é online. Então voltando aqui. Essa é a diferença do POP para o IMAP. Tem que lembrar disso. Então o único protocolo aqui que não é de correio eletrônico é o FTP. Porque o FTP é um protocolo de transferência de arquivos. O protocolo de transferência de arquivo é o protocolo chamado de FTP. Depois a gente vai falar um pouco mais especificamente dele também. Tá bom? Mas a princípio isso aqui já está de bom tamanho. Daqui a pouco a gente vai avançando mais no conteúdo. Então a 3 morreu. A 4 vai falar de computação em nuvem. É importante vocês lembrarem o que é computação em nuvem no dia a dia de vocês. Vocês já sabem, né? Quando você tira uma foto e quiser armazenar no seu celular, não é computação em nuvem. Se você quer economizar espaço no seu celular, você armazena ele na nuvem. O Google Drive, o OneDrive. Quando você está armazenando na nuvem, gente, tem duas coisas que você precisa saber. Bota aí na tela. Quando você está armazenando algo na nuvem... Deixa eu pedir uma tela branca aqui. Por que não está vindo tela branca? Deixa eu ver aqui desse lado. Quando você está usando computação em nuvem, é importante que você saiba isso aqui. Computação em nuvem. E eu falando desse exemplo, é importante que você lembre. O processamento. O processamento. E o armazenamento. O armazenamento. São feitos. Na infraestrutura. Do fornecedor. Então, se o fornecedor é o Google, o Google tem uma estrutura e lá nessa estrutura será feito o processamento. O processamento do arquivo. A execução do arquivo lá na estrutura dele. E também o armazenamento na estrutura dele. Então, quando a gente fala de computação em nuvem, o processamento e o armazenamento não é feito no computador do usuário. Do cliente do serviço. É feito... São feitos na estrutura do fornecedor. E isso faz com que você não tenha que ter, por exemplo, muito espaço no disco. Você não tem que ter um computador tão bom. O que você tem que ter é internet. Porque pra você acessar essa infraestrutura do fornecedor, você tem que estar conectado à internet. Você tem que se conectar a ele. E aí se conecta através da internet. Você acessa a internet, acessa a estrutura do fornecedor e armazena o arquivo lá. Ou usa um programa que está lá para ser processado. Isso é computação em nuvem. Coloca aqui. Vamos lá. Então, agora a gente já sabe esse conceito aí. E a computação em nuvem, ela é toda baseada em serviços. Então, eu costumo falar que são serviços que o usuário tem. Serviços disponibilizados pelo Google, Microsoft e outras empresas. Que permite ele fazer o processamento e o armazenamento fora da estrutura dele. Mas na infraestrutura do fornecedor. São serviços. Tá? A infraestrutura do fornecedor é essa aí. Essa é a infraestrutura do fornecedor. Um data center. Então, quando você armazena na nuvem, você está armazenando aí. Nessa infraestrutura que você está vendo aí. E o processamento é aí. Então, quem tem que ficar preocupado. Olha para cá. Em comprar equipamento bom. Em fazer atualizações de software. Quem está preocupado com essa estrutura é o fornecedor. Você só vai usar essa estrutura. Através de uma conexão pela internet. Tá bom? Então, voltando aqui. Volta lá. Vamos ver o que ele acaba de falar aí na questão. Assinale a alternativa que identifica incorretamente as principais características técnicas da computação em nuvem. Ele quer a incorreta. Vamos lá. A grande desvantagem da computação em nuvem para as empresas usuárias é que existe um maior gasto em equipamentos e na estrutura de manutenção. Essa aí já está errada. Essa aqui já é errada. Tá? Por quê? Olha para cá. Se uma organização usa computação em nuvem, ela tem um corte de custos. Ela tem a diminuição de custos. Só para você ter ideia, o Estúdio Aulas, que é um curso online, ele precisa de uma infraestrutura para colocar os vídeos para vocês assistirem, para acessar o site, acessar o ambiente do aluno, o ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, o Estúdio Aulas precisa de uma estrutura para colocar esses serviços na internet para vocês que estão assistindo. Já pensou se o Estúdio Aulas não usasse um fornecedor de computação em nuvem? O Estúdio Aulas teria que ter uma infraestrutura dentro do Estúdio Aulas para armazenar esses arquivos de vídeos, sites, para você acessar essa infraestrutura aqui. Essa infraestrutura devia ficar ligada 24 horas. Economiza energia? Não. Faz é gastar energia pra caramba porque o ar-condicionado também vai ter que ficar ligado. Vai ter que ter três funcionários mudando de turno para manter esse sistema 24 horas funcionando. Além da aquisição do servidor. Um servidor custa mais de 40 mil reais. Então não é legal. Se o Estúdio contrata um serviço como Amazon, Microsoft, Google, ele paga uma assinatura mensal pelo serviço. E aí os vídeos, o sistema, o site fica na infraestrutura do fornecedor, sendo gerenciado aqui pelo Estúdio Aulas, esses vídeos, essas coisas. E você acessa pela internet. Então há um corte de custos, há uma economia de energia, beneficia o meio ambiente. É uma coisa muito interessante. A computação inova e volta lá. Então a primeira letra A já está errada. Antes de comentar os outros itens, bota aqui em mim. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu comento os outros itens porque eles estão verdadeiros. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu vou fazer uma pausa aqui.